Música Boa e pessoal aqui é o Ocas, sejam bem vindos ao canal e mais um episódio de Sleeping Dogs. Desta vez vamos tentar fazer um caso no nosso Copside, este é a medida da nossa moto. Espero que tenham gostado dos outros episódios aqui de Sleeping Dogs e do que nós temos andado a lançar. Desde Prince of Persia, Siria Sam que levou assim um mega avalanche de dislikes. Mas não interessa pessoal, vejam os outros vídeos se ainda não, se é a primeira vez que estão a ver aqui Sleeping Dogs neste momento. Nós vamos arrancar, vamos tentar ir até a uma missão. Porque aquilo que eu percebi faz parte da nossa, da parte policial assim por dizer, porque nós acima de tudo somos bofias. Aí está, sacar um cavalo. Somos bofias. Opa, pera, pera, pera. Para tudo, para tudo. Para, pera aí mano. Não, só... Onde é que estás? Ih, estava aqui uma grande moto no... Onde é que gajo foi? Ui, está ali outra. Pera, pera, pera. Esta moto parece-me ser melhor, não? Dude, com licença. Não, por acaso não. A outra tinha duas bofadeiras atrás, bem bacana. Mas não interessa. Ieeeeee! Mais um cavalo. Onde está o outro motão? Tem que saber onde está o outro motão. Ainda aqui recorda em cavalo. E pelo visto é um caso novo. Ah, uix. Ahm... Para nós roubermos. Vamos ver o que é que é. Não fazemos só cenas para a máfia... japonesa. Estamos a conduzir muito bem mota. Sem dúvida. Opa, opa, opa. Cavalos sabemos nós fazer isto. Melhor que o outro farek do último episódio, pessoal. Aquilo não era nada. Aquele farek... Com licença. Qual a gente tem que sair a homem? Ihhh! A moto foi com o boda! Sim. Vamos lá. Qual licença, qual licença, qual licença. O que é que eles têm para nós? O que você está fazendo aqui? Oh yeah! Estou seguro que você e o Penjo têm um monte de negócio secreto de trás para atender. Olha, me desculpe de como eu ativei. Você sabe, apenas jogando a parte. Eu já estou lá nas ruas, ouço coisas como esse rato de ketamina. Vou ver o que eu posso arregar. Como é isso para um rato de rato? Ok, bora lá, então resolve aqui um bocado da bófia. Só para não sermoxado máfias, né? O que? Estou apenas um pouco de chocada. Estou apenas acostumada com as pessoas que são mais como ele. Eu só acho que seria melhor para nos ajudar. Vamos lá, o que você diz? Eu poderia realmente usar a ajuda, se você está com o dinheiro. Sim, precisas da nossa ajuda para não rodarmos uns quesitos. Claro. Então vá. O que é que é para fazer agora? Texte Ming. Mandar uma mensagem ao Ming? Então vá, dá-lhe aí. Tudo fixe. Temos que ir com ele ao pé da loja de noodles. Bora lá. Já temos aqui o motão. Oi! O que é isto? Não, aquilo ali não é nada. O motão estava aqui e a por causa do chão não interessa, a gente vai ligar a mão. Não, não, eu tenho que encontrar um carro. Me dá muito domingo. Vai, carros. Precisa-se! Não. O carro como deve ser, meu. Aqui não passa nada. Ah bem, vamos a pé. Eu tenho que encontrar um carro. Ah não, espera aí! Precisava de um estimento ao outro farronco. Em vez de irmos de mota. Vamos aqui no... No que eu acho que é um smart, que é isto. É, mas que não! Iiiiiiii! GANGSTA MUSIC PESOL! Só que poderia ficar do best, olha para isto! Calma, sempre em frente! Olha para o motão, outro motão! Olha para isto! O que é isto? Sem bater em ninguém! Espetáculo! Esprega fundo! Isto também não anda muito, não é pessoal? Também é muito difícil! Isto nem só um passeio, meu! O que é que é, puto? Vou sair de um carro em estilo! Talk to Ming! Como é que está o Ming? Estás aí, puto! Como é que está o Ming? Estás aí, puto! Como é que você conecta? Você tem tudo que precisas? Não, cara! Eu não estou voltando ao Popstar, desde que eu deixei todos os caras! Não sei como ele vai levar! Quer que eu vá falar com ele? Estou quase quase fora! Então, pegue a minha próxima avaliação! E tenha certeza de que tudo é legal! Então, eu andei ali! Devemos ir a pé! E aí! E aí! Ahnep! Isto é um bocado longe! Espera lá! Para, pá! Não! Tu! Tu! Anda cá! O que é que está? Com licença! Ei, está o Popstar ao redor? Como é que está o Popstar? Estou a boyfriend do cacete, és tu? Você é Popstar? Eu trabalho por Winston. Estou operando em nosso território. Eu quero ter certeza de que ele é suprido. Claro, eu o vou arrumar. Mas, mas o que? Eu tenho que pagar, em avanço. Eu vou fazer isso fácil para você. Um par de caras mortais me dão dinheiro. Eu tenho que ser cuidadoso para quem se tornou o seu melhor cliente. Coloque o que me dão e eu coloco o teu cara. Não vá. Então, há gás que lhe devem dinheiro. Nós temos que ir lá pescar o dinheiro aos gás. Então, é lá quem manda uns papos nos gás. Então, mas é assim... Podemos ir a pé aí. Os gás a correr é muito... Opa, isto... És tu? Oh, mano. A sério. Poupa-me lá e... Olha, fuck you. Porque eles aí já dentro da cabine telefónica. Tu. Pegue-me aqui. T subtle e dá uma liga. Um pouco mais de pica. Temos aqui o Bruce Lee. O primeiro. Vamos lá. Quem é isso? É bem, mas eu quero ganhar isso. Sim? Sim? Apenas o seu sonho não vai dar qualquer um desses dias! O que é isso? Apenas a pena de Hong Kong. Você tem dinheiro? Tem dinheiro. Aqui é o seu pagamento. Fica-me a ficar com as mulheres mais de 14 esta vez. Os homens. Estão tranquilos. Ei, os homens. Venha aqui! Lá, cara! Larga-me lá e eu estou tendo uma meteias! A dar as mãos no gajo! Fugiu do Adófia! S***, mano! Não! Placagem! Foge, carai! Pode ser neste carro? Não, pode ser naquele carro! Rápido! Rápido, mano! Deus, S***! Isso, continuem a pé! Calma! Já está! Conseguimos! Deus nenhum a pé, coitados! Para aqui! Get a fuck out! Teng? É isto! O que você encontrou? Eu tenho suficiente para buscar a popstar. Mas eu também conheço um suplemento. Um cara chamado Fang Shen. Veja onde ele está. E eu vou ver se eu posso pegar algo. Vamos voltar a você! Já temos os contactos! Olha, mano! Nem de propósito! Sorry! Opa! Hong Kong! Vamos embora! Saca cavalo, mano! Opa! Opa! Música! Que músicas, meu! Opa! 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 Coming! Está feito! Pode ir lá! Claro que temos a Staff! Está aí! O que mais? Usuímos nível? Está feito! Upgrades! Aqui podemos assaltar carros sem o alarmo tocar. Aqui podemos desarmar gás que tenham arma. Não importa o que os carros coisiam. Quando o gás tiver em arma, tiramos o gás na boa. Para gás armados devem ser os mais difíceis. Surveillance, então bora lá. Temos que dar uma olhada lá. Olha cá! És mesmo tu! Para aí! Com licença, mano. Este carro parece-me ser bacana. Parece tipo de barulho. Canhão de carro! Já saiu o carro! Não durou muito! Olha para este bafo! Olha para este ronco! É carro! Eu vou! Ui! 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 Que damos-lhe muito aqui no Drift. Com licença. Drift Power for the wind. Com licença! Não! O que está a fazer, puto? O que é que é maluco? Olha o motão ali! Olha o motão ali! A hack da security camera Ok, temos que ir ali à camera de segurança Olha a Mayama Temos que bater nos gás primeiro, na boa Chega lá aqui ao pai Ai, são boés meu! Oi! Espera ai que eles são boés Fogo assim hoje, cada vez Não penses nisso puto Uh! Olha, olha mestre, o que é que tu queres? Panta pé na boca, nos dentes Ai Jesus do céu Vem, não interessa Oh my god Eu quero na boca, man Tanta brutalidade Ok, é que aqui há a camera Mas como é que isto é? Mas como é que eu sei qual é o código? Ok, 1 está bom O 6 e o 7 é que não está 3 está perto? No duplicate Ok 1 e 4 tão bom Este está quase lá Será assim? Não Também não Também não Não Era o 1 E o 4 Eu agora tenho que estar com um bocado mais atenção a isto A gente que tu fez reset 2 e o 5 e o 4 2 e o 5 e o 4 tá mal 2 e o 5 e o 4 tá mal E eu dá-lhe com os duplicados, mano Sim O 3 tá bom Fone 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 Fonix Fonix Então isto não dá para duplicar? Snap então Agora em 1, 2, 3, 4 3 está bom, 4 está lá quase 5, 2, 4 Ok, o 4 e o 3 está fixe 1 está perto, 2 já não está, estão a 0 Como é que o quadro é amarelo? Invalid placement Que é no sítio onde o quadro não é ali Não duplo aqui 0, 4, 3 1 Já está, estava a ler mal pessoal, estava a pensar que era mais perto ou mais longe Não está feito Go to your apartment, isso é fácil Já temos aqui Esta música Sebe a rir filha Vai isto é só músicas um bocado Opa, 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 opa Calma Qual a licença, qual a licença Deixa passar Oi Deixa passar Oi Sorry Este som mata-me Qual a licença, subi as escadas de carro Está fixe Ah, o equipamento de segurança No meu apartamento, está-se bem, deve lá ter Não, não é aqui, é aqui, não, também não é aqui, é aqui É aqui mesmo Deixa-o lá ver É aqui mesmo Vamos ver Me está a espiar os gajos Bem-ma, patra Oi Identificar o suporte e terá-lo arrestado Então temos que identificar o gajo Contra-te-se, é um suspeito Arrestado em progresso Estou a dar-lá ver Vai 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 Olha, olha Está-se bem. Está... Está feito. Temos um disfarce. Você tem a sua pessoa enviar algo? Ok, mantenha-me informado. Não interessa. Bem, pessoal, acho que hoje vamos chegar por aqui. O episódio é pequenino. Espero que tenham curtido de Sleeping Dogs e vejam lá se querem ver mais de Sleeping Dogs. Deem o belo do like se curtiram, o dislike se não curtiram. É sempre bom saber se vocês gostam ou não de uma série. Subscrevam-se e ainda não são subscritores. Ajudem-nos na subida até aos 200, que é o nosso objetivo agora até ao final do ano. E já sabem, pessoal, bons jogos para todos. Fui! Tchau, tchau!